Não dá para fazer de conta que não está acontecendo nada no país. Eu começo aqui me dirigindo a todos os senadores e senadoras para dizer que é inaceitável votarmos no dia de amanhã uma reforma trabalhista, quando agora, nesse momento, a Comissão de Constituição e Justiça vai estar lendo o relatório do deputado Sérgio Sveita, que vai, como já anteciparam, autorizar o prosseguimento do processo contra Michel Temer por crime de corrupção. Vamos fazer de conta que não está acontecendo nada e votar aqui amanhã a reforma trabalhista? Eu tenho uma opinião. Eu acho que na hora que abrir o placar da votação no plenário, o Michel Temer cai. Ele não vai ter os 172 votos. Por um motivo bem claro, o deputado que ficar com o Temer não se elege em 2018. Ele vai fazer cálculos. Aí eu fico vendo esse Senado abrir mão da sua função, porque nós somos a casa revisora. Estamos decidindo que não vamos alterar nada do projeto da Câmara, porque a base governista fez um acordo com o Michel Temer para vetar alguns pontos. Ele pode não ser presidente da República daqui a 15 dias. Essa é a grande tendência, até porque, depois de toda essa irresponsabilidade, porque o processo do impeachment, o golpe, foi uma irresponsabilidade. E eu via o tal Deus Mercado dizendo que não. Se tirar Dilma, está tudo resolvido. A economia vai voltar a crescer, eles diziam isso. E nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados. 2,5 milhões de desempregos a mais só no governo do Temer. Agora o Dito Mercado está querendo a saída do Temer e a entrada do Rodrigo Maia. Nós não aceitamos nenhum movimento fora Temer, ponto. Para a gente é fora Temer eleições diretas, porque colocar Rodrigo Maia não resolve nada. Não vai ter força. Não está escorado numa legitimidade popular. Nós precisaríamos de um presidente com essa força, vinda do voto do povo, para tirar o país da crise. Mas o Dito Mercado quer o Rodrigo Maia para tocar as reformas, para manter o mesmo programa. Rodrigo Maia, para nós, é tão golpista quanto o Temer. Por isso, nas nossas mobilizações agora é fora Temer, fora Rodrigo Maia, eleições diretas para parar essas reformas, porque o que está por trás de tudo são as reformas. Eu aqui cansei de falar nessa tribuna que o golpe foi dado porque no momento de crise econômica, o grande capital quer resolver o seu problema reduzindo o custo do trabalho, retirando o direito de trabalhadores, reduzindo o salário do trabalhador. E nós, para derrotarmos essas políticas, só tem um jeito, que é conquistando as eleições diretas. Está aqui o senador Regulfi, que é autor de uma PEC sobre eleições diretas. E nós conseguimos fazer essa PEC ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Falta vir para o plenário. Mas o apelo que nós fazemos no dia de hoje é que nós paremos a tramitação dessa reforma trabalhista. Não há como votar numa situação como essa. Hoje o assunto do país é o relatório de Sérgio Sveita. E eu quero dizer a todos que hoje nós tivemos uma audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal, porque nós, desde quinta-feira passada, entramos com o mandado de segurança pedindo a paralisação da tramitação dessa reforma tributária. Eu, antes de passar para o senador Regulfi, queria explicar, senador Álvaro Dias, que na Emenda Constitucional 95, a da PEC do teto dos gastos, tem dois dispositivos que foram colocados na Constituição para evitar as chamadas pautas-bombas. Nós vimos naquele período de Eduardo Cunha, presidente da Câmara, cada dia era um projeto novo, sem cálculo das despesas, do impacto orçamentário e financeiro. Então, naquela PEC dos gastos, foi parar na Constituição o artigo 113 e 114 do ato das disposições constitucionais transitórias. O artigo 113 diz o seguinte, a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Não veio em nada. Aqui na reforma trabalhista tem vários pontos que têm impactos financeiros, mas não veio acompanhado desse estudo. E no artigo 114, diz de forma muito expressa, por isso eu estou esperançoso de uma decisão favorável nesse mandado de segurança. O artigo 114 diz o seguinte, a tramitação da proposição elencada no capítulo do artigo 59 da Constituição Federal, ressalvada à referida no seu inciso 5, diz o seguinte, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 20 dias a requerimento de um quinto dos membros da Casa nos termos regimentais para análise de sua compatibilidade com o novo regime fiscal. Na verdade, quando a gente fala um quinto dos senadores, nós estamos falando de 16 senadores, 19 senadores assinaram esse requerimento. Está expresso que há paralisação da tramitação por 20 dias. Por 20 dias. Eu não imagino que os senhores senadores e as senhoras senadoras queiram desmoralizar já esse novo regime fiscal, a Emenda Constitucional 95, que foi aprovada, inclusive, por esse plenário do Senado Federal, contra o nosso voto, porque nós não queríamos o congelamento de recursos da saúde e da educação. Agora, esse aspecto aqui é um aspecto que nós concordamos. Então, estamos esperançosos de uma decisão do Supremo que paralise essa reforma trabalhista. Eu concedo a parte ao senador Regulfi. Senador Lindbergh, apenas com relação às eleições, essa possibilidade de eleições indiretas, eu vejo muitas pessoas hoje estarem defendendo eleições indiretas. Se parlamentares vendem votos para votar projetos, imagina para eleger o próprio presidente da República. Imagina o que vai ser essas eleições indiretas. o balcão de negócios e de cargos públicos que nós vamos ter no Parlamento com eleições indiretas. Eu torço para estar enganado, eu torço para estar errado. Não propus também essa PEC nesse momento, propus antes, mas torço para estar enganado. Agora, eleições indiretas vai fazer esse Congresso Nacional virar uma grande feira, uma grande feira de votos para o presidente da República, onde vão negociar cada naquinho do Estado, cada pedacinho do Estado por um deputado. Hoje, existem cargos públicos que são ocupados por pessoas que não têm qualificação técnica para esses cargos, com uma indicação de um parlamentar, com uma indicação de um partido, mas existem outros cargos públicos que são ocupados por pessoas técnicas, qualificadas. Com eleições indiretas, cada pedacinho do Estado vai ser negociado por um deputado. O interesse público maior vai ficar vai ficar vai ficar vai ficar deixado totalmente de lado. vai piorar o que já é muito ruim, que é o que nós temos hoje. Na minha concepção, isso aqui vai virar uma grande feira. Espero estar enganado, mas vai ser uma coisa, na minha concepção, muito ruim para o país nós termos eleições indiretas. Se fosse no último ano, aí, tudo bem, aí não dá mais tempo. Agora, você, durante um ano e meio, você ter um presidente eleito de forma indireta, tendo que agradar não a população, mas agradar parlamentares, isso, na minha concepção, não é correto, não é o que melhor atende o interesse público e não é o mais justo, pelo menos na minha opinião. Vossa Excelência está corretíssimo. Dizer ao senhor que agora, no dia 6 de julho de 2017, o governo remanejou 396 milhões, tirou de vários ministérios, eu vou falar sobre isso aqui, e dirigiu-os para emendas parlamentares, para satisfazer esses parlamentares. O governo está utilizando toda a sua máquina para tentar salvar a sua pele. tem 10 bilhões de anistia que estão dando a ruralistas que devem à previdência social. No momento que apertam os mais pobres, eles fazem essa negociata. E o que eles estão querendo agora é o seguinte, se a Câmara autoriza o processamento de Michel Temer, Michel Temer fica afastado por seis meses. Entra Rodrigo Maia. Não tem nem eleição indireta, eleição indireta é só depois. Vai ser um presidente fraco, é o mesmo projeto. Então, eu acho que a gente tem que ter coragem e levantar esse movimento com cada vez mais força, porque, volto a dizer, Rodrigo Maia não é saída de nada, não é solução para nada num momento como esse. Só um presidente vindo eleito das urnas com a força do voto popular pode tirar o país dessa crise. Agora, senador Reguff, eu estou muito preocupado com o que acontece com o país, porque esse país há três, quatro anos atrás voava, era um país reconhecido internacionalmente, com as suas políticas de inclusão social. Eu li muito preocupado no jornal O Globo ontem uma matéria sobre a volta da fome. É isso. São 14 milhões de desempregados, 2 milhões e meio de desempregados a mais no governo do Temer, só que nós estamos vendo nas ruas. A gente está vendo nas ruas de forma visível o aumento da pobreza. sai a matéria no jornal O Globo de ontem que fala do mapa da fome, que foi uma vitória nossa do Brasil. Há três anos atrás nós conseguimos sair do mapa da fome e agora estamos voltando. O que diz a matéria aqui? Tem um trecho que eu vou ler. Três anos depois do Brasil sair do mapa mundial da fome da ONU, o que significa ter menos de 5% da população sem se alimentar o suficiente, o velho fantasma volta a assombrar famílias. O alerta endossado por especialistas ouvidos pelo Globo é de relatório produzido por um grupo de mais de 40 entidades da sociedade civil que monitora o cumprimento de um plano de ação com objetivos de desenvolvimento sustentável acordado entre os Estados membros da ONU, a chamada Agenda 2030. O documento será entregue às Nações Unidas na semana que vem durante a reunião do Conselho Econômico e Social em Nova Iorque. Olha aqui, que vergonha! Estamos voltando para o mapa da fome. Trago também, traz a matéria também, uma análise de Francisco Menezes, que é coordenador do IBASE. Diz ele, quando o país atingiu o índice de pleno emprego na primeira metade dessa década, mesmo os que estavam em situação de pobreza passaram a dispor de empregos formais ou informais, o que melhorou a capacidade de acesso aos alimentos. A exclusão de famílias do Bolsa Família, iniciada ano passado pelo governo do Temer, e a redução do valor investido no programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que compra do pequeno agricultor e distribui a hospitais, escolas públicas, presídios, são uma vergonha para o país que trilhava avanços, que o colocava como referência em todo o mundo. senhor presidente, eu tenho aqui outros números, a gente conseguiu, de 2002 a 2014, nós tivemos uma queda de 82% na pobreza no país, foi o maior salto entre os maiores países do mundo. Segundo o Banco Mundial, a pobreza crônica do Brasil caiu de 8,2% para 1% de 2003 a 2015. Olha a situação, mas não é só isso, não é só isso. Eu estou com os números agora dos cortes brutais feitos por esse governo no orçamento. Está tudo parado, não é só emissão de passaporte, não é a Polícia Rodoviária Federal que não está fazendo mais as ações que fazia, na verdade está tudo parado. Olha aqui, hoje a Instituição Fiscal Independente apresentou um relatório sobre esse último período aqui do ano, de janeiro para cá. No Ministério das Cidades, o corte em relação a janeiro e maio de 2016. No Ministério das Cidades, o corte foi de 55,2%. Caiu investimentos de R$ 4,6 bilhões para R$ 2,92 bilhões. Ministério de Transportes, a queda de 37%. Ministério da Defesa, a queda de 42%. Todos os ministérios, ministérios, o governo está completamente paralisado. E eu ficava vendo esse pessoal, porque esse pessoal é o mesmo que dizia que na época da Presidenta Dilma, ela fez gastança em 2015, gastou muito. Não, ela não estava gastando, estava havendo frustração de receitas por causa da recessão econômica. Agora também, senhores, frustração de receitas, só que essa política de austeridade, de cortes, só vai agravar o problema econômico. A gente tem que ter coragem de fazer diferente, de fazer política fiscal anticíclica, de no momento que comece a aumentar investimento público, aumentar gasto social. O presidente Lula, naquela crise de 2009, ele ampliou gasto social em 10%. Era o que ele dizia sempre, colocar dinheiro na mão do pobre. Isso estimula a economia. O comandante do Exército foi na Comissão de Relações Exteriores e afirmou que o orçamento de sua pasta só dá até setembro. Depois, ele não sabe como vai fazer. Amanhã, vai ter uma audiência pública na CCT com representantes da comunidade científica, porque ciência e tecnologia sofreram um corte de 44%. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, Dr. Luiz Davidovich, disse o seguinte, se estivéssemos em guerra, poderíamos pensar que essa era uma estratégia de uma potência estrangeira para destruir nosso país, mas, em vez disso, somos nós fazendo isso para nós mesmos. É um crime, não há governo, piora tudo. essa aqui de Luiz Davidovich é a melhor definição para o governo que esse golpe está promovendo, uma guerra contra o povo do Brasil, uma guerra contra a soberania nacional. Minha Casa, Minha Vida, vamos lá, tem hoje matéria do jornal Valor Econômico sobre o Minha Casa, Minha Vida. A redução da faixa 1, que são dos mais pobres, foi de 51% em relação a 2016. Em relação a 2014, é de apenas um décimo que eles estão gastando aqui. Farmácia Popular, que disponibilizava remédios gratuitos ou a preços reduzidos para cerca de 10 milhões de pessoas, as mais pobres, foi extinto por esse governo. O Mais Médico sofre com atrasos constantes de salários de médicos e anúncio de cortes do orçamento. Isso aqui, ó, vai acabar, é questão de tempo. O Ciências Sem Fronteiras já está extinto. Até dinheiro para emissão de passaportes tinha acabado, tiveram que fazer um remanejamento. E nem vou falar aqui dos Estados, da situação dos Estados, porque isso aí seria um outro discurso. Eu quero voltar ao tema, principalmente, sobre o meu Rio de Janeiro e o problema da segurança pública. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é um absurdo total, a quantidade de pessoas que estão morrendo, de balas perdidas, crianças, escolas que estão sendo fechadas porque não têm condições de sobreviver no meio de tanta violência. Aqui, o INSS. Vamos lá, o INSS também, segundo fontes do INSS, o Ministério do Planejamento cortou mais de 40% dos recursos disponíveis para funcionamento das agências do INSS. Há mais de três meses, o presidente da instituição, Leonardo Gadelha, vem conversando com o planejamento em busca de uma solução, pois o dinheiro disponível para manter os postos de atendimentos abertos praticamente acabou. se nada for feito nas próximas semanas, o INSS terá que anunciar um plano especial para atender a população. Só para concluir, a Polícia Rodoviária Federal reduziu o policiamento por falta de verbas. A corporação anunciou redução imediata no patrulhamento de estradas com viaturas e desativação de unidades em todo o país. Eu agradeço muito a senadora Ana Mélia, vou concluir nesse tempo para dizer novamente o tamanho da irresponsabilidade de todo esse processo, que não há um governo, não há um governo, não há um rumo. O rumo é a destruição do Estado Nacional e do Estado de bem-estar social. É a retirada de direitos, eles não estão preocupados com o povo, estão querendo falar para o tal do mercado, para passar segurança ao mercado. E o Temer, o que o Temer quer desse Senado? Quer um Senado de joelhos, porque um dia depois da leitura do relatório de Sérgio Sveito, que está sendo feito agora, nesse momento, em que ele pede, ele autoriza o processamento do Presidente da República, no outro dia o Temer quer criar um fato político aqui, quer que a gente aprove uma reforma trabalhista sem modificar nada para que ele possa dizer ao Deus do mercado que ele ainda tem força de levar as reformas para frente. É isso aqui que está em jogo. E eu encerro aqui minha fala, senadora Vanessa Graziottini, dizendo que nós vamos apelar muito ao senador Eunício Oliveira. O Senado Federal não pode aceitar isso. No outro dia em que a Câmara decide, na CCJ, autorizar o processamento do Temer, ele quer tirar desse Senado Federal aqui, envergonhado, de joelhos, o fato político para dizer que seu governo ainda está vivo? Não. Eu faço um apelo. É uma maldade contra os trabalhadores brasileiros. Até Arminio Fraga, senador Alvaro Dias, falou agora há pouco que a PJtização é um problema, porque a PJtização é um problema para arrecadação. e nós estamos transformando tudo em PJ. Essa figura autônoma exclusivo que eu falo é o seguinte, uma empregada doméstica agora pode ser contratada como autônoma exclusiva. Autônoma, todo mundo sabe o que é. É quem trabalha para várias pessoas. O autônoma exclusivo trabalha para um patrão só. Só que ela vai perder o quê? Não vai receber décimo terceiro, não vai receber férias, não vai receber FGTS. É isso que está em jogo. o tal do trabalho intermitente. Pouca gente sabe, mas o trabalho intermitente agora é um empresário que chama você e você passa a receber por hora. Nem o salário mínimo, que é um direito do trabalhador na Constituição, está assegurado, porque você vai trabalhar por hora. E o patrão diz amanhã eu quero você de seis às dez da noite, depois da manhã de oito ao meio dia. O trabalhador não consegue planejar a sua vida. E a terceirização é indiscriminada. hoje nós temos 26% dos trabalhadores brasileiros terceirizados. Se esse projeto passa em cinco anos, vão ser 75%. E quem é terceirizado sabe do que eu estou falando. Você não tem direitos, você recebe menos. Tem um estudo de ESE que diz que um trabalhador terceirizado recebe em média 24% a menos do que o outro trabalhador que é contratado de forma direta. trabalha três horas a mais. Quando tem acidente de trabalho, você vai ver de dez empresas, de dez casos de acidente de trabalho, nove são empresas terceirizadas. Eu aqui no Senado já vi muito quantas vezes empresa terceirizada quebra e não paga nada para o trabalhador. O que está por trás de tudo isso, pessoal, no momento que a gente vive, é esse interesse de atacar aos trabalhadores, de reduzir o custo salário, de reduzir o custo do trabalho. Eles estão querendo sair da crise assim, o grande capital, apertando o povo trabalhador. E o Temer, o Temer é uma figura menor que vai entrar para a história num papel terrível como um golpista. Está agora tentando vender, comprar votos, não vai conseguir. Mas eu encerro dizendo que Rodrigo Maia também não resolve. Só tem um jeito, é deixar o povo decidir, fazer uma grande campanha pelas eleições diretas. Fora Temer, fora Rodrigo Maia, direta já. Espero que esse Senado tenha o juízo nesse momento de suspender a tramitação dessa criminosa reforma trabalhista.